Olha só, olha só, se quer saber como eu estou, já tive bem melhor E como você está, o meu amor Sei que as mágoas do passado nesse caso me fizeram mal Preciso te chamar, nada mais me distrai Porque gritar por ti, talvez me deixa em paz Se eu guardo o que passei em cada canto do meu pensamento Eu resisti, eu demorei, mas enxerguei quem você é por dentro Ontem eu sorri, ontem eu te amei, hoje sei que ninguém me abraça Carrego aqui dentro esse amor, mas sei que aí já passou Ingrata O meu amor Sei que as mágoas do passado nesse caso me fizeram mal Preciso te chamar, nada mais me distrai Porque gritar por ti, talvez me deixa em paz Se eu guardo o que passei em cada canto do meu pensamento Eu resisti, eu demorei, mas enxerguei quem você é por dentro Ontem eu sorri, ontem eu te amei, hoje sei que ninguém me abraça Carrego aqui dentro esse amor, mas sei que aí já passou Ingrata Parado, parceiro, risalinha, cedeis, atualiza aí, bebê, vai, chama Foi numa festa à beira da estrada Eu num uísque, ela na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensi na bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor Alô meu gordinho, agora eu entendi Porque a briga começou, meu parceiro Foi no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Avisa pra geral que a suíte 14 acabou de atualizar Seu repertório mais gostoso Chama, chama Foi no barzinho à beira da estrada Eu num uísque, ela na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensi na bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor Agora eu entendi porque a briga começou, papai Foi no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Isso daqui é pra galera dos paredões A galera que tá tomando uma Atualiza aí, bebê Tem fenômeno Vem com a suíte, vem com a suíte, 14 Amor, eu sei que tá difícil Morar num peito ocupado E conviver com o meu passado Tenha um pouco mais de paciência Um dia o coração esquece E eu te dou o amor que merece Desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente tiver fazendo amor Releva por favor E se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração Coração E se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração De uma ilusão Desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente tiver Desculpa se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração Coração E se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração De uma ilusão É só lágrima lavando o meu coração Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz No nosso relacionamento Segundo a que você é Quando me deixa ir sair Então você administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o meu coração Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que me trai A que me trai, a que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que me trai, a que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai, a que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai, a que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Pra galera que tá no sentimento Que tá sofrendo por amor Sofrendo de verdade Canta com a suíte 14 aqui Venha beber Meu parceiro Joel C10 Garoto bom Renome da Rara Produções Suíte 14 Suíte 14 Falar de amor é bom demais E vem no sentimento, babê Vem com a suíte 14, vem coração Você já foi de A a Z Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz Dudu direito Mas um detalhe não escapou do seu ouro Ela cismou com um contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que vale Onde me perder Aí não tem o que fazer E a galera que tá tubando uma Tá sofrendo de verdade Curte Suíte 14 aqui, bebê Bora Bora meu parceiro Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz Dudu direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Ela cismou com um contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que vale Onde me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Fã clube seguindo da Suíte Fã clube Suíte 14 Essa é a minha galera Suíte 14 Me diz como é que tá aí em Nova York Que aqui a frente fria talvez vá pro norte Sua manhã, sua manhã Hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu Até saudade do seu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Seu jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Aaaa Aaaa Se bater saudade ser volta Se doer por dentro não chora Aaaa É meu coração gritando agora você Se bater saudade ser volta Se doer por dentro não chora Dá mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Sua manhã, sua manhã E hoje me deseje sorte Sorte, sorte Me deu até saudade do seu medo de avião As nossas brincadeiras rolando no chão Seu jeito engraçado de pronunciar I love you baby não vou te deixar Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Se doer por dentro não chora Dá mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Ao posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando Peneu Eu tô num pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio E eu fingindo costumes Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Destino C3 Toca suíte, é garoto Bracete Produções Varetão, mexe, mexe E antes de descer Confere o espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô num pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio E eu fingindo costumes Mas ficar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô num pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio E eu fingindo costumes Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Suíte 14 Te avisei Que era mais fácil nevar no nosso sertão Do que você me tira do seu coração Que era mais fácil São Francisco congelar Do que você conseguir me superar Achou que ia ser fácil Me tirar da sua mente Foi só beber pra saber Que esse seu passado ainda é presente Oh fala por aí que superou e esqueceu meu beijo Para logo que tá feio De onde tu tirou que mulher esquece vaqueiro Vaqueiro Oh fala por aí que não me quer nem pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio De onde tu tirou que mulher esquece vaqueiro Pra te ver voltar É só eu instalar meu ser Bora agora meus parceiros Acervo News Portal do Arrocha Galera que toca suíte 14 aqui Já disse que era mais fácil nevar no nosso sertão Do que você me tira do seu coração Que era mais fácil São Francisco congelar Do que você conseguir me superar Achou que ia ser fácil O que você conseguir me tirar da sua mente Foi só beber pra saber Que esse seu passado ainda é presente Oh fala por aí que superou e esqueceu meu beijo Para logo que tá feio De onde tu tirou que mulher esquece vaqueiro Vaqueiro Vou falar por aí que não me quer nem pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio De onde tu tirou que mulher esquece vaqueiro Agora as apaixonadas vai cantar comigo assim vai Solte a voz que eu quero ouvir Que superou e esqueceu meu beijo Coisa linda Tá lindo demais meus amores Vem assim ó De onde tu tirou que mulher esquece vaqueiro Vaqueiro Vou falar por aí que não me quer nem pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio De onde tu tirou que mulher esquece vaqueiro Pra te ver voltar é só eu instalar meus dedos O estranho O estranho O estranho Esbarra com você Esbarra com você Te ver de mãos dadas com outro Mesmo já sabendo ver pessoalmente é outra coisa Certeza que na hora eu deixei na cara Que eu fiquei completamente abalado O estranho Ver alguém que você ama tanto Que não existe mais a gente nem os planos Que você e eu Ficou no passado Mas só um lado entendeu E agora é você e ele O amor que era meu agora é dele E eu tenho que aceitar Que você vai se casar Que você vai se casar Agora é você e ele O amor que era meu agora é dele O amor que era meu agora é dele E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar essa ferida Porque tá doendo Nem o seu beijo Nem o seu corpo A aliança que era prata No meu dedo Agora tá em ouro Suíte 14 Oh, sentimento! Coração tem que tá preparado, bebê! É o repertório mais gostoso do Brasil Vem com a suíte 14, venha! Ver alguém que você ama tanto Que não existe mais a gente nem os planos Que você e eu Ficou no passado Mas só um lado entendeu Que agora é você e ele O amor que era meu agora é dele E eu tenho que aceitar Que você vai se casar Agora é você e ele A boca que era minha agora é dele E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar essa ferida Porque tá doendo 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 Suíte 14 Pra se apaixonar Doendo Suíte 14 Abre o coração e deixa o meu amor entrar Tem o motivo pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Eu tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Tenho medo Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Eu tenho medo Eu tenho medo Pois só o seu beijo Apaga o medo Apaga o medo Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Amar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Mas nunca Mas nunca que você vai ser Mas nunca que você vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Suíte, Capriza Seu repertório mais gostoso do Brasil, irmão Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra gastar, bebê Chama De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que você vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que você vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Serestão 3.0 Na saudade sempre arrebenta do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou um motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou um motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose A saudade sempre arrebenta do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou um motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou um motivo Eu não quero ver o teu sorriso Suíte 14 tá chegando, viu? Avisa que a gente atualizou de novo, bebê Esse é o repertório mais gostoso do Brasil Bora falar de amor, bora! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Descrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Isso é Suíte 14 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Escalcaram para dar Libera a cerveja e garçou Que a Suíte 14 acabou de chegar bebê O nome do meu play é Taifura Coro A galera da minha instância O nome dele é Home Brasil Chama garoto boy Suíte 14 Senta aqui Responde o que eu te perguntar Não minta Quais são suas intenções Com a minha filha Onde cê quer chegar Com a minha menina Não me leve a mal Eu já tive em seu lugar Pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu gaguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz Tô te dando o meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem vindo aqui Nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder uma filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha Nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas Um dia cê vai me entender Um dia cê vai ser Vai Bora, bora meu parceiro John Estúdio Evans Tamo junto galera Top de Aracaju Faca Suíche Vai Bora Não me leve a mal Eu já tive em seu lugar Eu já tive em seu lugar Pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu gaguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz Tô te dando o meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem vindo aqui Nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder uma filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha Nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas um dia cê vai me entender Um dia você vai ser Paz Suíche Capose Alvida mais gostoso bebê Respeito o hino Respeito a canção Vamos falar de amor bora Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona Te fiz esperar Tantas horas Pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim Você tava ali Por essa não esperava Respira lento Volta no tempo Te conhecer Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Ó meu amor E ainda Te quero Que não me arrependo A galera do meu maranhão Aquele abraço E meu povo lindo Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona te fiz esperar Tantas horas pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim, você tava ali Por essa não esperava Respira lento, volta no tempo Te conhecer, amar você Não me arrependo O que vivemos é tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Respira lento, volta no tempo Te conhecer, amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero SR Produções Bora meu parceiro Erivelto Produções Chama Suíte 14 Tchau, tchau 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 Tchau